Teve início em Caxias o dia D da tarifa social no bairro Itapecuruzinho, o que significa que nessa data não é necessário agendamento para fazer inscrição ou atualização do cadastro. É importante manter o cadastro atualizado a cada dois anos junto à prefeitura ou o CRAS do seu bairro, para não perder o benefício. Mauriane Lima orienta como as pessoas devem proceder. Que as pessoas que tem o NIS, BPC, podem estar vindo ao CRAS, se é da nossa área de abrangência, ou em outros CRAS para poder ter direito a esse benefício. A assistente administrativa Raimunda Barros destaca os bairros que estão sendo atendidos no CRAS do Itapecuruzinho. Os bairros que são atendidos pelo CRAS Itapecuruzinho são Cangalheiro, Volta Redonda, Vila Lobão, Vila Alecrim, São Pedro, Pampulha, Vila São José, Luísa Queiroz, o Itapecuruzinho e o Pampulha e o primeiro distrito, que é a zona rural. O desconto é dado de acordo com o consumo mensal de cada família, que varia de 10% a 65%. Dona Antônia veio se inscrever hoje no Tarifa Social e já faz planos para o dinheiro que vai sobrar da conta de energia. É, comprar mais uma carne, um arroz, feijão, tudo está caro, né? Aí vai sobrar mais um dinheirinho para a gente.